Minha gente, na semana passada, nós mostramos aqui no Balanço Geral Amanhã a situação do JP. Ele está em cima de uma cama sem mover os membros inferiores após um acidente. E segundo ele, por um erro médico, a situação dele ficou pior, se agravou. Durante a reportagem que nós exibimos aqui, nesta reportagem, ele pediu doações de fraldas e mantimentos. Quem pudesse ajudar com qualquer coisa que ele estava precisando. Daí a repórter Jéssica Cruz recebeu uma parte disso e está lá na casa dele agora. Não é isso, Jéssica? É com você mais uma vez. É isso mesmo, Diego. Viemos aqui, voltamos aqui no Santos Dumont, na casa do JP, que está aqui ao meu lado. Está deitado em uma cama. A perna direita dele, a gente pode perceber que está aqui toda enfaixada. Foi operada essa perna dele. Segundo ele, por conta de um erro médico, ele está assim, em cima de uma cama. Pois é. Ele pediu ajuda na semana passada porque está difícil, ele está sem trabalhar. E aí as pessoas atenderam ao apelo e mandaram alguns materiais aqui. Tem fralda, que o JP está precisando bastante de fralda. E tem também alimentos, leite, tem macarrão, tem café, que o pessoal doou, entrou em contato com a gente. Mas além desses materiais que a gente está trazendo também, o pessoal vem aqui na casa dele, entra em contato para doar, né JP? Isso é muito importante. Como foi? Tem um rapaz aqui que parou a moto aqui, que doou dinheiro. Outro veio e doou fralda. Ontem a mulher me doou um fardo de fralda. As pessoas, os seres humanos, têm amor pelo próximo. Só quem não tem amor pelo próximo são os governantes que me abandonaram aqui. Porque no posto de saúde aqui, nem o remédio para a minha pressão tem. Aqui no posto de saúde do mundo, nem o remédio para a minha pressão tem. Eu vou comprar alopino, que é muito importante para a minha pressão. Fralda, eu sou daqui a 60 dias. Se eu for viver, se eu fosse precisar para hoje, eu não tinha. A minha sorte foi, a reportagem de vocês, foi muito boa. As pessoas vieram no mesmo dia, entraram em contato. Tem pessoas que estão entrando em contato para doar. E para você que está aí assistindo agora, não assistiu na semana passada e não conhece o caso do JP, a gente vai entender mais uma vez agora. O JP, ele se acidentou e aí ele foi para o Uzi. Ele foi atropelado por uma moto, ele foi para o Uzi. Chegando lá, precisou fazer uma cirurgia. Foi no mesmo dia, no dia 30 de setembro de 2018, eu tive uma cirurgia de moto. Um cidadão embriagado, sem habilitação, me atropelou. Eu fui para o Uzi em estado grave. Fui lá, fui estabelecido e encaminhado para a cirurgia. Por incrível que pareça, o mesmo médico que me prestou atendimento no SAMU foi o mesmo médico que me operou. Ele reconstruiu a minha perna. Minha perna foi toda reconstruída. Foi uma ótima cirurgia. No dia 24, no dia 30, no dia 5, dia 6, essa perna que está aqui, a perna que está com o cerro, eu levantava ela para os enfermeiros fazer o curativo. Quando foi no dia 24 de outubro de 2018, fui levar para o centro cirúrgico para fazer uma tal de raspagem. Eu disse que não precisava essa raspagem, não precisava chegar lá através de uma anestesia chamada hacker, na minha coluna, que foi ou errado, ou alguma coisa aconteceu. Dois dias depois, eu senti uma dor na coluna muito forte e fiquei para o préstico. E o pior não é nada. Que desse tempo para cá, eu nunca tive uma fisioterapia, nem dentro dos usos, nem aqui. Isso é um ponto importante, porque nós vamos buscar respostas, inclusive da Secretaria do Estado da Saúde, para dar resposta para o JP, por que que isso aconteceu, o que que aconteceu, para que essa situação ela seja esclarecida, né? E também da Secretaria Municipal de Saúde, porque o JP está indo aqui na unidade de saúde, do bairro dele, no Santos Dumont, e não está tendo o serviço que ele tanto precisa, que é o fornecimento de medicamento. E isso é muito importante. A gente sabe que tem ajuda da população, as pessoas estão querendo ajudar, mas quem tem obrigação mesmo, que é o Estado, que é o município, através das unidades de saúde, não estão fazendo esse dever, não estão cumprindo com esse papel. E ele está sentindo na pele, porque quem fica aqui em cima da cama é ele, e o JP trabalhava, o JP, ele era motoboy, entregava pizza, e agora ele está aqui, em cima de uma cama, com a perna doendo, com a coluna doendo, o JP passa a noite toda com gelo nas costas, porque ele sentiu muitas dores, e só assim, né, JP? O JP está aqui em tantos. A esposa dele está aqui do outro lado, está no quarto, não quer aparecer, mas também sofre junto com ele. Tem filhos, vocês têm quantos filhos? Temos quatro, três filhos. Como é que está sendo sustentar essas crianças? Ajuda do povo, da rede social, que pararam a rede social todinha, o WhatsApp, o Instagram, tudo me ajudando. Todos eles fazem campanha quando eu preciso de remédio, fazem campanha para me dar cestas básicas. A matéria de vocês, da outra vez também trouxeram muita coisa para mim, quer dizer, dinheiro, trouxeram cesta básica, fralda, trouxeram tudo. O que eu queria do governador, eu estou com ação judicial contra o Estado. Governador, vamos fazer um acordo, que seja bom para mim, seja bom para o senhor. Você quer um tratamento, né? Eu quero um tratamento, eu estou dessa forma aqui. Sinto dor dia e noite, minha esposa tem que estar queimando minha esposa dia e madrugada. Eu não durmo, não sei o que é dormir direito. De dor, como vocês viram aí, quando você entrou, eu durmo a base de gelo nas costas. Todo dia eu tenho que comprar três reais de gelo. Manda o motoboy comprar para mim, se for eu não ir, porque é muito perigoso. Aí todo dia é dez, oito reais, dez, oito reais. Pô, eu não vou aguentar. Olha, eu tenho uma notícia para você, porque você acabou de ganhar uma cama hospitalar. Uma doação, que foi feita agora. Pessoal que entrou em contato com o Balanço Geral, está assistindo aqui esse ao vivo que a gente está fazendo na casa do JP. E ele acabou de ganhar essa cama. Ou seja, pessoas que têm um bom coração, que não têm obrigação, mas que sabem que é importante fazer esse papel. Porque é um pai de família, minha gente. É um pai de família, que trabalhava todos os dias, que inclusive estava indo trabalhar, quando foi surpreendido por uma moto. Eu trabalhava de seis da noite até as seis da manhã. Eu saia da pensaria e ia para o lanchonete. Eu tirava entre dois mil e dois mil e quinhentos. Ainda quando tinha acidente, alguma ocorrida, eu tirava foto e vendia as fotos para portais de notícias. Por isso que eu fui conhecido como JP das redes sociais. Passava para os grupos na madrugada. O povo me chamava de motolink na madrugada. Hoje eu estou aqui em cima da cama. Eu estou vivendo de um salário do INSS, que mal dá para pagar. Estou com luz atrasada. Eu estou com aluguel quase atrasado. Todo dia eu fico atrás. Todo dia eu vou para a rede social, para o Instagram do Estado. Vamos fazer um acordo. Vou para o Instagram da prefeitura. Pelo amor de Deus. Entro em contato com você? Ninguém, nunca. E eles sabem. Por que me pareça, uma matéria de vocês, da TV, própria TV Atalaya, desde o início do meu acidente, só a TV Atalaya me deu atenção. A TV Atalaya foi lá, a repórter perguntou ao doutor Nassi, diretor do hospital hoje, que ele ainda é diretor, doutor Nassi, o que houve com o JP? Ah, nós estamos estudando. Até hoje ele nunca me deu uma resposta do que houve comigo. Outra coisa, o nome do anestesista sumiu da lista médica no dia da cirurgia. Sumiu, não tem nome. A página da minha cirurgia naquele dia, do dia 24, desapareceu do USES. Desapareceu. O advogado que eu estou na justiça pediu isso nessa página, esse dia que foi o anestesista, sumiu. Diz que houve um erro, que sumiu, que não sei o quê. Agora eu tive uma grande causa ganha na justiça, que o juiz concedeu para mim o direito de fazer um exame, um exame não, é uma perícia médica com um médico guiado pela justiça. Tá aqui então, gente, essa situação, ele quer respostas, né? A gente sabe que o doutor Nassi falou que estava verificando o que era, mas a gente quer essas respostas. Quando é que o Estado pode fornecer essas informações para o JP? Quando é que a assistência para ele também, ela vai vir? Enquanto esse caso está sendo resolvido, ele precisa da assistência, né? Ele precisa saber o que vai acontecer com ele. O que foi que o médico falou quando você sentiu essas dores na coluna? O doutor, o neurocirurgião, ele chegou para mim e disse, claramente, o que ocorreu com você foi um erro. Alguém errou. Esse neuro é do Uzi? Do Uzi, ele chegou claramente, ele disse a mim que foi um erro, que eu ia voltar a caminhar porque eu tinha algum sentimento na perna, ainda tenho até hoje. Só que, semana passada, chegou uma fisioterapeuta aqui, que é esposa de um grande amigo meu chamado Luiz, do grupo JP Notícias, que é meu grupo. Ela veio me examinar aqui, ela disse que eu tenho possibilidade de andar. Ela disse que com 27 sessões de fisioterapia, eu volto até o São Forró. Você tem como a fazer essas 27 sessões? Só poderia fazer? Ela que vai fazer com você? Ela que vai fazer. Ela vai doar essas 27 sessões aqui na minha casa para mim. Mais uma ajuda, então, que o JP recebeu, né? Dessa fisioterapeuta que se sensibilizou com a situação dele, é esposa de um amigo dele e vai fazer essa fisioterapia com ele. Mas também existem outros atendimentos que são necessários. Ele precisa de um psicólogo. Porque, imagina, uma pessoa que trabalhava assiduamente e aí, do nada, depois de uma cirurgia que não deu certo, segundo ele, né? E está sendo investigado isso. A primeira deu, a segunda não deu certo. E aí ele ficou assim, em cima de uma cama. Ele achava que a recuperação seria mais rápida do que está sendo aqui demorada, né? Então, ele precisa de um atendimento psicológico. Existe uma série de coisas que ele precisa, né? De assistência. Então, eu peço que o André Carvalho, que é assessor de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde, nos dê essa resposta por conta também de outros atendimentos que ele precisa, da resposta do hospital, o que foi que aconteceu, já investigou, já conversou com esse anestesista e também a Secretaria Municipal de Saúde com relação ao medicamento. Qual é o medicamento? É o alopino, que é um medicamento muito importante para a pressão. E as fraldas também que você está precisando? Daqui a 60... Me deram 60, agora me deram mais de 60 dias. A minha sorte é a doação de vocês que trouxeram hoje, a doação do estupro, quem está me ajudando, na verdade, é o povo. É o povão. É aquele povo que, às vezes, vai ali na mercearia, compra um pacote de fralda com o maior gosto do mundo, vou doar para aquele rapaz. É o rapaz que veio aqui na minha porta com a moto, que eu nem conhecia doar o dinheiro. É a mulher que ontem mandou pegar um fardo de fralda na casa dela. As pessoas que levaram para a TV Atalá, que procuraram vocês, pediram numa telefone para entrar em contato com vocês, pessoas que já prometeu a mim. Essa cama que eu estou aqui em cima, foi uma cama doada. Eu pedi à doutora Eliane Aquino, vice-governadora. Eu falei com ela pessoalmente pelo Instagram. Eliane Aquino, a vice-governadora. Me ajude, me dê uma cama, elas que não podiam fazer isso, não podiam me dar. Ele recebeu agora, então, uma outra cama, porque essa aqui está debilitada, está velha. Ele agradece também essa pessoa que doou, mas ele vai ganhar uma outra cama, uma melhor, para que ele tenha conforto. E o número do nosso telefone está na tela, para que você, vou pedir para que a produção coloque na tela, para que você aí de casa, que se sensibilize com a situação do JP, possa doar, fazer doações. Não é isso mesmo? Então, a gente está aqui aguardando respostas do JP, aguardando doações e recebendo também doações, né? Porque viemos trazer hoje aqui notícias boas para ele, né? Tem outras melhoras que ele está aguardando. E a gente também. Diego? Está certo, Jéssica. Segura a imagem. Augusto Baiano, que está aí com a Jéssica Cruz. Coloca ali o rosto deste homem no ar. Deste trabalhador que hoje está nessa situação. Divide aqui comigo, na câmerão, por gentileza, Arthur. Porque eu quero saber, eu quero saber qual é o estado de Sergipe que a gente vive, onde tudo está resolvido. Eu quero saber qual é o estado de Sergipe que tem educação de qualidade, na capital e no interior. Eu quero saber qual é o estado de sergipe que tem assistência médica para todos os seus cidadãos. que respeita a dignidade do trabalhador, que tem saúde assistida e mostrada por aí afora. Eu quero saber. Porque eu não vejo. O que eu vejo é essa imagem que está aqui do meu lado, de um homem que teve um acidente, poderia estar trabalhando. No entanto, tem aí a questão de um erro médico em investigação. Quero, inclusive, já acionar aqui, através da produção do BG Manhã, o Conselho de Medicina e a Defensoria Pública para entrar no caso junto com a gente. Porque chega de impunidade, chega de impunidade, de desrespeito, de desserviço. Esse homem aqui, ele tem direito a voto, ele trabalhava, deixou de trabalhar, mas ainda paga imposto. Vive de aluguel. Vive de aluguel e de doação hoje. Porque quem ajuda o pobre é o pobre. Quem ajuda o povo é o povo. Não venha dizer para mim que está fazendo isso e aquilo outro, quando na verdade eu, junto com a minha equipe, nós testemunhamos isso aí. Esse homem que prestava serviço, entregava a sua mercadoria, tinha a sua moto, foi vítima de um acidente, de uma fatalidade. Todo mundo pode ser vítima de qualquer fatalidade. Eu, você, qualquer um. Mas aí, a consequência disso e a forma de tratar, já é outra coisa. São outros 500. E a minha reclamação, a minha bronca e a minha indignação é justamente pelo desserviço. Não tem remédio para esse homem, para pressão. Não tem uma cama para ser dada. Se não for pelo povo. Desde já, eu quero agradecer aqui ao telespectador que ligou para informar que está doando uma cama. Não quis se identificar. Não precisa também se identificar, não. Porque a gente que é do bem, a gente não precisa fazer e mostrar para os outros. A gente apenas faz. Porque quem vai receber a cama é o JP. Você vê que essa cama é um pouco estreita, é apertada para ele. Agradecendo também a pessoa que já doou essa. E que essa possa servir para outra pessoa que passa por uma limitação igual ou pior. Volto a falar aqui. Eu quero saber onde é que está o Sergipe que está dando certo. Porque eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Principalmente na saúde. É descaso com a saúde. É descaso com a alimentação de merenda escolar que nós já mostramos aqui. E aí? Até quando a gente vai vivenciar, noticiar e ver o povo sendo jogado? Jogado aos cantos. Porque não tem interesse. Ah, está faltando. Está faltando compra. Prioridade é povo. Povo paga. Povo tem direito. Certo? Mas parece que está difícil de aprender a lição, né? Não sou eu que vou dar a lição de moral. Até porque existe a Constituição que relata, que é a carta magna do país e diz, determina o que é de direito do povo. Assistência básica de saúde é o mínimo. É o mínimo. E eu lhe digo, JP, a gente não vai deixar o caso por hora, por agora. Vou, de novo, reforçar aqui. Conselho Regional de Medicina. Cadê o prontuário? Cadê a lista das pessoas que fizeram a cirurgia deste homem? Cadê a apuração? Cadê a investigação? Isso precisa sumir o porquê? Estão querendo proteger quem? Hein? Erro médico tem que ser denunciado e, se comprovado, tem que ter a punição e também, e também, a indenização deste homem. A indenização pelo dano causado e pela sustentação da vida dele e da família. Vem pra cá. Pode tirar aqui, eu vou mudar de caso. Obrigado, viu, Jéssica, pela informação aí. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Jéssica.